Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês esse DVD player da Fiukko, o modelo dele é o PH150 Game, tá pessoal? Ele possui entrada USB, né, pra você conectar pendrive, é MP3, né, o pendrive com MP3, MP4, player. Tem a saída de vídeo composto, né, áudio e vídeo, saída de áudio digital coaxial, reproduz mídias, CD, CDR, RW, DVD, DVDR, RW, CD, DA, Picture CD, reproduz imagem em formato JPEG. Censura, você coloca a senha, né, para censura de filme, sistema de cor dele é NTSC, PAU-M, PAU-N e Auto. O menu é em português e em inglês, vem com controle remoto, né, BVOLT automático, né, ele aceita aí as duas voltagens, né. Como disse aí, também, ele tem, vem com dois joystick e CD com 372 jogos, né, é um videogame, é um DVD game, né, bem bacana aí. Vamos ver agora os itens que vem nele, que vem na caixa. Bem, aqui pessoal, tem aqui primeiro controle, controle para jogar, né, é uma entradinha aqui, ó, pelo USB, controle. Então, o joystick, né, o segundo joystick, dois joystick, dois joystick. Aqui é o controle remoto, bem compacto também. O cabo é esse, de áudio e vídeo. Ah, aqui também tem o manual e o CDzinho com 372 jogos. Vamos ver aqui o aparelho, ó, que o aparelho é bem compacto também. Compacto o aparelho, ó, aqui, ó, aqui, ó, entrada para o joystick 1 e embaixo joystick 2. Aqui, ó, ó, aqui, ó, áudio e vídeo, uma entrada de áudio, de vídeo, desculpa, uma entrada de vídeo e duas de áudio. E coaxial de áudio digital aqui, ó, coaxial. Aqui é o código regional 4. Bem bacana aí, pessoal. Aparelho bem compacto. Aqui na frente é a entrada USB para conectar pendrive. A gente vai conectar a HD na externa aí, com filme, músicas, fotos aí para estar visualizando pelo seu aparelho. Aqui tem abre e fecha, botãozinho de abre e fecha aqui, play e pause, retroceder aqui e avançar o filme. Botãozinho de liga e desliga. Bem simples aí, pessoal. Mas bem compacto aí e bonito o aparelho. Pessoal, eu vou conectar ali na TV para fazer o teste aí do game, né, e testar também uma mídia aí de filme. E aí, pessoal, já conectei ele na TV. Vou agora ligar aqui o aparelho. Ligar aqui. O aparelhozinho dele, eu ainda não coloquei a pilha. Vou colocar aqui rapidinho. Testar o controle dele também. É com duas pilhas AAA. Deixa eu colocar aqui. Certinho. Deixa eu colocar aqui o controle. Colocar o jogo aqui. Vou colocar o jogo aqui. Na cadinha. Carregando. Carregando. Aparece como uma pasta, né, games 1.16-bit e 0.2-32-bit. Tem bastante joguinhos aí. Vou conectar o controle aqui agora. Controlei bem pequeno também. O problema aqui, eu acho que tinha que ser na frente, né, ou do lado aqui. Mas, tudo bem. Vamos ver se vai interferir muito. Já nessa parte aqui, ó. É pelo joystick, né, o joystick que a gente leciona aqui. Vou colocar 32 aqui. Vou colocar esse aqui. E aí E aí E aí E aí Agora vou testar aqui, pessoal, a mídia em DVD, para verificar a leitura do aparelho. Então agora vou colocar uma mídia aqui, mesa de desenho rapidinho para verificar a leitura do aparelho. A mídia está um pouco azul assim, porque ela está com um probleminha na imagem. Ela fica mais azulada. Vou colocar aqui, pessoal. Para ver esse disco em português. Vou mencionar aqui. Beleza. Aí, pessoal. Perfeito aí, ó. Aparelho, ótima leitura. Bem rápido. Pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. E aí, ó. E aí, ó. Obrigado.